Beleza, beleza, aqui é o Calistofu, mais uma vez falando de Pokémon Master EX, e estamos aqui com o calendário agora de junho, então aguardado o calendário de junho, nossa, 35 dias, gente, 35 dias da última atualização, isso não é o recorde não, tá, o recorde é 36, tô com a tabela, não, o recorde é 37, né, foi a atualização de dezembro de 2021, se encerrou, tipo, começou dia 21 de dezembro e se encerrou dia 27 de janeiro, foi o recorde, 37 aqui, teve 36 já também, foi de dezembro pra janeiro, né, mas foi 35, 35, quais meses foi 35 já aqui, né, foi de março pra abril de 2020, dezembro pra janeiro de 2019, dezembro pra janeiro de 2019, faz tempo, realmente que não tem uma atualização grande assim, na verdade, é mais recente, foi também de dezembro pra janeiro de 2020, dezembro de 2014, foi 38 dias, depois tava sendo bem, bem breve, né, tava sendo 28, 30, 28, que é a média mesmo, a média é 28, costuma ser 28 assim, em tempo básico, de atualização, e acredito também que a próxima atualização já tenha sendo 28, já chuta a data, né, como dia 30 vai cair no domingo, dia 26 de junho, já deve vir a atualização, tá, logo depois do Pokémon Master Day, porque não tem nenhum evento nessa semana aí, de último ano de junho, então a gente deve manter os eventos sexta-feira, então tem que sair uma atualização na quarta-feira, pra ter evento sexta-feira, entendeu, pra ter um evento sexta-feira, porque, cara, é triste demais, mas já vou falar logo, no mês com dois Master Fates, mais as unidades, estão bem, estão bem reveladas, não estão fora da curva, não estão, nossa, hypadas, então, ter só dois, 23K, é muito pouco, mas parece que é a política da Dena, esse aqui vai ser o recorde dela, se passar disso aqui, se passar de 24K, eles estão sendo muito generosos, né, mas se vocês estão mantendo isso aqui, porque eles estão forçando jogadores, né, e tá tendo êxito de gastar dinheiro, entendeu, nem que seja um pouco de gemas pra ter mais gemas, não tem como, então, se você é free-to-play, como eu, faz que nem eu, cara, só joga em Master Fates, só joga em Pokéface, se você tiver gemas pra caraca sobrando, eu tô juntando desde o aniversário, porque eu tive, acho que foi 3 pits seguidos, né, não sei se eu tive, foi 3 pits seguidos, foi nos 3 Master Fates, só foi no pitch, confesso que eu vou neles, mas com um cagaço enorme, porque eu espero ter sorte neles, né, vamos dizer assim, e poupar pro aniversário, porque do jeito que tá o ritmo de gemas aí, se eu for mais 2 pits seguidos aí, eu tô lascado no aniversário, entendeu, tanto que, tipo assim, se você já percebeu, eu não tô fazendo mais graça ainda no Master Fates e coisa e tal, a última vez que eu fui Master Fates foi em outubro do ano passado que eu fui Master Fates, né, foi isso, acho que foi, foi no Ray, né, então tá difícil, gemas, tá difícil pra caraca, então, peço teu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, isso é possível, seja membro, dá essa moral aí, cara, eu confesso que eu tô tentado, mas aí acho que eu vou ver como presente de aniversário pra mim, né, gastar aquele pack lá de história, que, pra, eu pegar unidades diferentes, né, aniversário sempre tem banners especial, pago, select, só se tiver banners select, aí talvez eu pague, poder usar gemas paga, mas eu não vou nesses mix code, porque, acho que só compensa se você gastar dinheiro todo mês no jogo, não é meu caso, tô, tô, tô sendo certo, pra ver o jogo pra vocês, é um jogo que eu jogo, na próxima universidade vai fazer cinco anos, que eu jogo o jogo, jogo desde o lançamento, então, é uma coisa, é pra ver se eu hype alguma coisa, que eu faço times diferentes, trago conteúdo diferente, tô com planejamento aí também, tá, na verdade, isso é ideia, gostei da ideia, vou planejar, esse mês, dá pra, esse mês tem alguns vídeos extras já, em mente, uns vídeos a mais, tem uns vídeos a mais já, né, se não vier também, né, acho que junho não vem não, né, Pokémon Present, eu acho que não, mas tô com umas ideias assim, mas vai ser mais shorts, investir em shorts aí, porque o YouTube venceu, trazer vídeo longo agora, todo dia, já tem sido difícil pra mim, fica cada vez mais difícil, então, investir em shorts, tapar buraco vai ser interessante, não sei o que que é não, mas, se prepara, se prepara, acredito que vai ajudar muito a comunidade também, em novos jogadores, o foco é ser em novos jogadores mesmo, porque eu sempre, eu, 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 eu não tenho muito tempo, eu sempre trago times que, realmente se compara, é, times veteranos, né, poucas vezes eu faço estratégia, pra, pra novos jogadores, poucas coisas, né, eu tô só pensando no jeito de testar essas estratégias, né, pra trazer mais gameplay do que somente imagens, entendeu, como é que se joga, né, então, se você tiver alguma dica, né, eu tô achando que Legendária Arena é um bom lugar pra testar, fazer muitas estratégias, se você é jogador novo e tem dificuldade como Legendária Arena, tem playlist no canal, né, com vários times, mas, se eu quiser que eu traga mais conteúdo focado nisso, né, hoje, nesse mês vai ter, já tá confirmado já, né, tô falando demais no começo, né, então, essa introdução é muito longa, mas pretendo ser breve numa coisa, vai ter, né, o Legendário Gatling, né, a maior planilandária, com três, então, se eu trago o primeiro time altamente fit player, já vou até voltar aqui a tabela, depois desse vídeo, mas eu acho que trazer mais times acessíveis, né, pra ajudar a vencer, treinar, brincar no jogo, acho que isso é legal. Então, eu peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, isso é possível, seja membro, dá essa moral aí, então, bora lá, essa introdução é enorme, mas vai ser bem breve, eu te juro, porque esse mês, ó, não é um mês de aniversário, é um mês, assim, no meio do ano, que sempre tem mais tefei, e lançaram dois, né, meio que já esperava, depois que teve o anúncio em inglês, e baseado em um novo. Então, já amanhã, né, dia 31 de maio, já começa esse mês de junho, com dois eventos aí, né, o Nell Champion, o evento do Nell Champion e o Extreme Battle Event. Como vai ser, não sei muito bem, mas com certeza vai ser focado nas unidades. Como é que eu vou trazer o vídeo, eu não sei, tá, mas vou trazer, então, espero com a ciência. Com certeza, eu acho que vou trazer dois times, pelo menos, vou ver se consigo trazer dois times, tá, não vou prometer muito não, mas vou ver se consigo trazer dois times. Um time sem, vai ser um time com a unidade, né, mais tefei, que eu consigo, eu vou atrás, e um time sem. Para quem não for atrás, quem não conseguir ainda. Vou tentar, vou tentar. Aí, dia 1º, sábado, vai ter mais um, né, pessoal, já estou vendo spoiler, e achei legal. Vai ser, ó, vai ser legal, mas eu vou trazer tudo, eu estou focando em trazer, tipo, em 3 e 3, né, agora, né, então, vai ter um vídeo especial, talvez daqui a dois meses, juntando, ou se já tiver concluído a história, não sei como vai ser. Minha expectativa agora é junho, né, junho, julho, agosto. Se a história não acabar em setembro, né, a gente vai ver isso aí, né, vai ser isso aí, estou acompanhando. Tem essa história por trás aí, eles estão fazendo um arco legal, está legal, está focado no Legend of Arce, eles estão, tem especial battle, né, especial battle é facinho. Rerun de história, né, do Galá, pô, que bom entusiasmo, nada mal. Especial Champions Station, né, o Sherry já, ele já chega com o Champions Station. Eu não vi o tipo, vou pausar aqui e já volto. Bom, eu não consegui achar nada, né, voltando aqui, mas é o tipo elétrico. Eu acho que é o tipo elétrico, pelo, tipo assim, pelas, pelas, os elites fora ao lado, pra mim, isso é o tipo elétrico. Faz sentido, né? Aí, como eu falei, no Epic Bear Event, Legendary Gatling, vai ter vídeo no canal, vou manter. Rerunner, do Solo Event, Story Fight. O negócio foi ver, tô lançando Story Event, não tô lançando elas? Calma aí. Caraca, complicado, né? Complicado. Eu acho que, acho que até hoje, não, acho que ela já teve, já não lembro. Ou tá faltando alguma coisa aqui, gente, não sei. No Ultimate Bear, o mais difícil, eu não consigo fazer, gente, eu nem tento. Eu sou muito ruim, cara, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim jogando esse jogo. Nunca fui, nunca fui bom. Então, me perdoe, tá? Tem outros canais que trazem esse vídeo, os caras são melhores que eu. vou ver se eu trago, vou ver se eu trago e põe na aba comunidade, né? Compartilho eles. Eu não tô aqui pra, não tem problema de compartilhar canal, nada de gênero, eu acho que ajuda mais a qualidade do jogo crescer. Então, acho que vou ver se eu consigo pesquisar um canal específico pra isso, eu vou compartilhar na aba comunidade. Me lembre aí, se eu esquecer. tem um história evento, quando eu vi o título, oposição de meia-idade, totalmente contrário, um é ativo, o outro é meio passivo no trabalho, meu Deus do céu, cara, olha, eu tô ansioso pra essa história, vai ser comédia. Falta alguns anos, falta um bom ano, mas é logo ali pra mim, essa fase. É, filho, joga o Pokémon desde que ele foi lançado. Village Event, pra como já fazer 30 anos já, ano que vem, no Japão, rerun aí, oportunidade top, tanto que acho que baseado na meia-coisa, acho que vai ser uma das primeiras unidades. Pra indicar, cara, se você não tem o Mega Mewtwo e Y, é free to play, tá precisando de unidade do tipo psíquico e do tipo fantasma, a oportunidade é agora. Foca neles, são tops. Agora, se lhe presente, vai ser missão legal, não sei como que eu vou trazer em vídeo, nem botei no calendário, mas, talvez eu traga. Se é só o Levente, não trago só o Levente, cara, porque a história é muito rasa, muito rasa, muito sem graça, mas não sei o que vai trazer de novidade, mas, tá aí, né? Aí vem os banners, né? 31 Sherry, com torneiro, Master Faye, atualização aí do Poké Faye Mensal, do Training Loja, do Training Loja, da pausada dos treinadores, Bianca, dia 2 de junho, eu acho que eu vou trazer vídeo. É domingo? Vai ser domingo? Vai ser domingo, eu vou ver aqui como é que vai fazer com a patroa, mas eu vou trazer vídeo logo cedo, bem cedo assim, vou acordar cedo, vou gravar tudo, eu vou editar e publicar para vocês. Aproveitar que não tem corrida. Dia 4, o Balgai, variante de Scott, para que isso, gente? Dia 7, Trip Feature, baseado no Legend of the Legend, Agenta, Lana e Corina, ou seja, ser tipo psíquico, metálico, com suporte, e Corina, a Corina vai vir, Corina vai vir, então, é porque se não me engano, já veio já, a Glória, como se for, já veio, então tá bom, faz sentido trazer uma delas. 14 o Larry, 16 o Cabo, né, as crises de meia-idade aí, agora do Neide, o Triplo, com o Red, o Nolax, a Nabel, e ele é só do tipo normal, só do tipo normal, dois Nolax e um Eve, tudo suporte. E o Irland do Ethan, que vem momento errada em Ethan, acho que mais é para lançar o Field, ele vai lançar o X-Role, ele é Field, então provavelmente vai vir, acho que vai seguir com o Jotô, tá, deve vir o Ethan, depois já vem a Lira, deve vir coisa, então não vai ter atualização aí, o aniversário, acho que no aniversário, eu devo trazer o, meu vídeo atualizando meus X-Role, tá, eu, parece que já adiantei só o Red, Thunderbolt, né, mas, para um vídeo que eu estou tentando trazer, não consigo, mas vou trazer, acho que vou trazer esse, nesse mês, já botei na agenda aqui já, estrategicamente falando, vou tentar trazer, bom, e é isso, galerinha, esse é o calendário, cara, 23k gemas, poucos eventos, você pode ver, cara, quando mais eventos é melhor, mas muito evento, às vezes é chato, entendeu, eu entendo muito bem, mas tem vezes, se quer mais gemas, tem que trazer mais eventos, tem que pedir isso, gente, eu falei na pesquisa, não sei o que vocês fizeram, mas, eles estão curtindo esse ritmo deles, então, não tem como, eu acho que só quando eles começarem a perder jogadores, que isso aí é triste, eu não gosto, o cara é jogo gato, você tem que jogar sem parar, porque para voltar em alta é difícil, não volta em alta, você vai ter que reiniciar o jogo, você vai voltar do zero, mas com algumas novas unidades que já tem, e o meta muda, todo mês, complicado, então, tenha paciência, vamos lá, desculpe o grande, o grande vídeo, a grande introdução que eu fiz, mas está aí o calendário, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui! E aí Tchau, tchau.